Nesta segunda-feira, foram 208 atendimentos no PSF Aviação e 91 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 60 casos positivos e 36 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 25 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 11 em UTI e 14 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 4.269 casos positivos, 3.562 recuperados com alta médica, 616 em isolamentos e 91 óbitos confirmados Covid-19.